Hello, boys and girls! Eu sou a Vanessa Cordeiro e este é o Superfãs. E no vídeo de hoje você vai ver um review do sétimo episódio da décima segunda temporada de Supernatural. Se você ainda não assistiu esse episódio, clica aqui na descrição, porque vai ter um link pra você baixar ou assistir online. E você ainda vai assistir uma prévia, saber alguns spoilers do episódio 8. Então se você é novo ou nova por aqui, já clica em gostei e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo de Supernatural. E vamos pra vinheta! O episódio começa com uma dupla encapuzada, querendo invocar o Lúcifer. Eles até falam Apolion, que é um nome em hebraico que significa destruição. Na Bíblia, essa figura está no livro de Jó e também em Apocalipse. E ele é um demônio terrível que terá participação do Apocalipse, como o demônio do abismo. E ele já foi um arcanjo antes de cair. Muito parecido com o nosso Lúcifer, né? Daí o Lúcifer aparece e o motivo é para pegar a Pedra de Satanás. Ou seja, uma pena da asa dele, que virou um fóssil, uma pedra. E como isso era uma pena da asa dele, ajuda ele a se curar temporariamente. O Crowley visita um velho conhecido chamado Russell, que teve até referência à Cidade dos Anjos. E o Crowley menciona um tal de Maharishi. E para quem não entendeu, Maharishi foi um guru indiano, fundador da meditação. Pois é, Supernatural é cultura. Então não deixe ninguém falar para você que você não está aprendendo nada com Supernatural. E nesse episódio, mais uma vez, aparece um Samoyeda. Praticamente, esse cachorro é um easter egg. E como eu tenho um cachorro dessa mesma raça, para mim foi muito fácil identificar na série. Então essa raça, Samoyeda, já apareceu pelo menos umas três vezes em Supernatural. E quem foi que gostou quando o Lúcifer falou que a Turma do Castiel eram os Batutinhas? Eu. Porque para mim, pelo menos, esse filme é muito nostálgico. E nós vimos que a participação do Rick Springfield termina neste episódio. Sinceramente, eu vou falar que eu não me acostumei com a atuação do Rick Springfield como o Lúcifer. Porque o Lúcifer do Mark Pelegrino, ele era mais cínico, sarcástico e até mesmo engraçado. Com o Rick, o Lúcifer ficou um pouco mais sério. Era um Lúcifer totalmente diferente. Parece que realmente ele não tentou se aproximar com os trejeitos, assim, do Mark. Porque ele já sabia que o papel dele não ia durar muito tempo. Então eu acho que ele não quis investir muito nisso. Bem que eles podiam escalar o Mark Pelegrino para ser a casca oficial do Lúcifer, né? Assim como eles fizeram o Castiel. O Castiel não tem mais a possibilidade de trocar de ator. Porque aquela é a casca mesmo dele, foi doada. O Jimmy Novo aqui doou para ele. Então vai ser essa sempre. E se o Castiel mudar, os fãs vão pirar na batatinha. Eles vão ficar com muita raiva. Então o Castiel é definitivo. E seria interessante eles fazerem a mesma coisa com o Mark Pelegrino. Então vocês já podem esperar que vai ter um quinto ator interpretando novamente o Lúcifer. Na promo já aparece o Lúcifer dentro de outra casca. E aparentemente é um padre. Para você que estava na Comic Con, não se esqueça do que o Mark Pelegrino falou. Tudo pode acontecer. E que se os diretores quiserem ele de volta, com certeza ele vai voltar. Tomara, gente. Tomara que o Mark volte. Tomara aí. Foi melhor Lúcifer. Apesar do Lúcifer sempre sair aprontando, matando todo mundo. Ele está bem chateado, triste com Deus. Porque vocês viram que depois que o Deus, Chuck, fez as pazes com a Mara. Eles saíram andando pelo arco-íris do universo. E o Chuck, Deus, mais uma vez deixou o Lúcifer para trás. E aí o Lúcifer ficou muito revoltado, muito triste, chateado. E aí ele está se comportando desse jeito. Até que deu uma peninha dele, né. Porque ele só queria amor do pai dele. Já que ele não conseguiu isso. Ele se virou no capiroto. E agora quer matar todo mundo de novo. E voltou a ser aquele chato e do mal que a gente tanto gosta e odeia ao mesmo tempo. O Lúcifer já foi interpretado por vários atores. Comenta aqui embaixo qual é o seu ranking de atores favoritos para interpretar o Lúcifer. Para mim, o meu ranking é assim. Em primeiro lugar, o Mark Pelegrino. Em segundo, o Misha Collins. Em terceiro, George Podolek. E em quarto, o Rick Springfield. O que você acha? Quem foi o melhor Lúcifer para você? E agora vamos para a prévia do episódio 8. O episódio se chamará Lotus. E o Senhor das Trevas continua em busca de uma nova casca com bastante poder e influência. Assim se dirigindo para a presidência dos Estados Unidos. Caraca, agora ele apelou de vez. Bom, nós já sabemos que ele não vai ser o Obama e nem o Trump. Porque o ator que foi escalado é o David Shisholm. E ele não é nada parecido com nenhum dos dois. E o presidente dos Estados Unidos faz um pacto com o diabo. E isso provoca uma ação no Tim Chuck. Porque Dean, Sam, Cashel, Crowley e Rowena vão se unir, unir forças novamente para acabar com o Lúcifer. O episódio foi escrito por Eugene Ross e Brett Buchner. E dirigido por Phil Sgristia. Então esse episódio provavelmente vai imitar. Porque Phil Sgristia é um dos melhores diretores de Supernatural. Porque ele já dirigiu 33 episódios desde a primeira temporada. E muitos deles são os meus episódios favoritos. E se você quer comprar produtos de Supernatural e de outras séries, é só acessar a nossa loja virtual www.lojasuperfans.com.br E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou já sabe, já dá um like para ajudar o canal a crescer. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Assista aos vídeos anteriores clicando nos quadradinhos que estão aparecendo aqui na tela. Um beijo. Até o próximo vídeo. E que o Chuck abençoe todos vocês. Tchau!